Porque você tem policiais, né, em todas as esferas, tem alguns que falam que são, cara, tipo a mim. Porra, a mim é preparadíssimo pra conteúdo, embate, outros, outros, blás, tem até uma galera, né? Quem te apresentou a mim sou eu, dentro do estúdio do SPT Rio. Eu fiquei tensa. Não falei à toa, né? Eu fiquei tensa. Não, não, não conhecia a da DRAI, eu conheci como espetor, o doutor Oliveira. É, ele era espetor, tudo bem, mas ali naquele momento eu tinha você e ele dentro do estúdio e tal. E simplesmente vocês saem melhores amigos, trocando o telefone, trocando o WhatsApp. São os meus melhores amigos. Exatamente. E ninguém me ajuda a tirar mais pessoas do tráfico hoje, do Rio de Janeiro, do que o doutor Amin. Todo traficante que eu tiro, que nós tiramos até hoje, tem que, vai na DRE, vai na DRE, vai na DRE. Você se abate nada. Doutor Amin, hoje, é o maior parceiro do Grupo Cultural Afro-Reg, da ONG, em ajudar a transformar vidas de ex-traficantes. Você fala assim, quem é o parceiro número um, que estimula, que incentiva? Marcos Amin. Muita gente vai achar que é mentira, porque ele tem esse jeitão, ah, vamos caçar. Não, não, ele é justo. Não, não, pera aí. Tem um jeito de caçar, ok. Mas ele é uma pessoa, cara, que é o seguinte. Não teve uma pessoa que eu levei lá que ele, por exemplo, que ele não tenha sentido isso. Ele é assim, ele é muito do bem. Ele é um dos caras assim, sempre fala assim pra mim. Cara, ele fala dez pessoas que você confiaria 100% da tua vida. Dez. Não vou dizer de um ou décimo. Um deles vai ser o homem. Cristiano também, da equipe dele. Confio muito. Chefe, sempre chefe de polícia. Parceiro, amigo. Estou falando de amigos de verdade. Amigos do Grupo Cultural Afro-Reg, que ajudam na ressocialização de agressos. E que são policiais natos. São policiais natos, operacionais, investigativos, e que não passam a mão na cabeça de ninguém. Estão policiais natos, operacionais, investigativos, e que não passam a mão na cabeça de ninguém.